E aí galera, olha que chegou aqui pra mim hoje ó, mais um unboxing aí, pra vocês aí, uma caixa bem grandinha aí, do que eu tava precisando, que eu falei há muito tempo aí, que eu tava precisando desse, dessa peça. E o que que é? Como eu já disse pra alguns inscritos aí, que eu tava precisando dessa placa mãe, porque a minha estava dando problema, chegou a estragar alguns soquetes aí, alguns soquetes aí do, do, da minha placa mãe atual, eu tenho uma placa atual, que já é um i5, né, uma placa mãe pra um i5, e eu resolvi mudar pra AMD. Nossa, veio bem barato, opa, tem mais uma coisa aqui dentro, termo de garantia, isso ó, bem baradinho, vou pôr aqui a caixinha, pra parar, meus termos de garantia, tá? E tá aqui a bichona, deixa eu ver se vocês conseguem ver melhor ela aí, deixa eu dar uma arrumada aqui na câmera. Isso aí, era USB 3.1 já galera, vamos abrir a bichona. E ver o que que vem com, essa placa. Ela aceita a classify, SLE, entre GeForce, tá? Então, AMD, AMD classified, SLE, E aí, 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 Antes de abrir ela aqui, Deixa eu ver o que que vem no caixa. CD, 2 cabos SATA, SATA, A plaquinha, Desenho de uma cobra aqui, O manual da placa, E, Outro manual também, Ensinando a montar o processador, Tá? O processador também tá chegando, Chega, acho que amanhã, Vou fazer o unboxing dele também, Desenho de volta na caixa, E por aqui. Então, A caixa eu vou deixar aqui no fundo, Pra vocês verem o modelo dela, Acompanhar o modelinho dela, Enquanto eu abro, Tá? Placadinho original, Placadinho original, E, Boa lá galera, A placa, A nova placa, Viu? Tem, 4 USBs, Normais, 2 USB 3.0, E 3.1, Esse aqui é 3.1, Vem marcado aqui, E na descrição, Eu vi que esses dois aqui, São 3.0, Tá? Não tá azul, Mas eu vou conferir depois, Se realmente é 3.0, Mas, Eu vi pelo site, Da fabricante oficial, Aqui é 3.0, Tá? Aceita 4 placas, De memória RAM, Até 32 GB, De memória RAM, Processador AMD, FX, Posso fazer, Um crossfire, Um SL, Vem aqui um, Pra quem, Da BIOS, Bem bonitinha, Os, As entradas SATA, Na frente, Na frontal aqui, Tá? Muito bonita, Muito bonita mesmo, Placa show de bola, Só não sei, Se o meu gabinete, Vai caber, Qualquer coisa, Eu vou ter que trocar, De gabinete, Também, O gabinete é pequeno, O que mais, Que eu posso falar dela, Tem mais duas, Do que USB aqui, Né? Quer dizer, Da da SATA, USB frontais, USB 3.0 frontal, Tá? Caixa de 3.0 frontal, E realmente, Muito bonita, Aí, O modelo dela, É a 740ASI, Create Edition, Tá? E eu posso usar, Até, Mil, 1866, O modelo, Da, Memória RAM, Sem fazer, Sem fazer, Sem fazer, Sem fazer, Overclock, Pra mim, Foi muito bom, Porque minhas placas, De memória, Minhas memórias RAM, Tem 1866, E é isso aí, Galera, Espero que vocês tenham gostado, Agora, Acho que vai dar, Mais um gás, Em poder fazer, Minhas, Edições, Que tava, Muito ruim, Que alguns, Soquetes, Desse aqui, Meu, Tinha queimado, Meu, Também, Era um 4, Mas, Só tava usando, Dois, Dois, Dez, Tinha parado, De funcionar, E eu, Resolvi, Pegar uma AMD, Dessa vez, Eu tinha um Intel, Tá funcionando ainda, Vou aproveitar, E vou pegar, Uma, Uma plaquinha, Mais simples, Pra deixar de computador, Pro meu filho lá, Que o dele também, Não tá muito legalzinho, O dele é 1,3, Vou passar pro i5, Meu, Tá, Então é isso aí, Beleza, Fui!